Olá, meu nome é Rafael Luiz Loporini, sou médico, cirurgião, coloportologista e docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Também sou doutorando em Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da professora doutora Fernanda de Freitas Aníbal. O projeto que a gente está realizando frente à Universidade Federal de São Carlos, juntamente com o Hospital Universitário, é um projeto de análise do perfil bioquímico, inflamatório e imunológico dos fenótipos da Covid-19. Nesse estudo, nós estamos tentando avaliar fatores associados à Covid-19, essa grande pandemia que tomou conta do mundo nesse último ano, tentando identificar fatores que possam ser positivos ou negativos na melhor ou pior evolução da doença. Dentre esses fatores, nós estamos avaliando alguns exames laboratoriais, estamos avaliando citocinas inflamatórias para avaliar essa associação com evolução pior ou melhor da doença no futuro. Uma análise bem inovadora, que é a análise da metabolômica, juntamente com a equipe do Departamento de Química, que faz uma análise pormenorizada de diversos metabólitos do corpo, através de ressonância magnética. Esse estudo foi conduzido dentro do Hospital Universitário, onde foram realizadas as coletas dos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com Covid-19. Dentro do Departamento de Morfologia e Patologia, onde o material foi armazenado e preparado para análise. O Departamento de Química, onde foi realizada a análise das questões metabolômicas. E o Departamento de Gerontologia, onde foi realizada as análises das citocinas inflamatórias. O estudo tem tido uma evolução muito interessante, já com alguns artigos publicados associando fatores relacionados à idade também, fatores associados a alterações hepáticas, alguns achados referentes a metabólicos como a fenilalanina e pior prognóstico para a doença da Covid-19. E acreditamos que tenha uma longa jornada ainda com diversos novos achados referentes aos diversos pontos, às diversas alterações que observamos. Esse estudo foi um estudo conduzido dentro do Hospital Universitário e dentro do Departamento de Morfologia e Patologia da Universidade Federal. Tem sido muito gratificante trabalhar com toda essa equipe. e ter resultados que possam, nesse momento ou no futuro, auxiliar nos cuidados dos pacientes com a Covid-19. Obrigado.